Em meio à turbulência provocada pelo novo coronavírus, há uma esperança no mercado acionado? Seria o agrobusiness brasileiro? A economia mundial tem passado por turbulências geradas pelas incertezas provocadas pelo novo coronavírus. Com isso tem se observado o nervosismo do mercado financeiro e comportamento dispares entre os setores econômicos. E diante desse cenário, o agronegócio brasileiro tem aumentado sua participação na balança comercial. Assim, o estudo tem como objetivo investigar o efeito da crise ocasionada pelo Covid-19 no desempenho das ações do agronegócio brasileiro. Como representatividade do setor do agronegócio, nós temos o destaque do setor de grãos, sendo nesse estudo representado pela empresa SLC Agrícola SREAL. Também selecionamos empresas pares pelo Thomson Reuters, sendo a Ambef, a JBS, a BRF, a COSA Logística, a Marfric e a São Martim. Utilizamos como técnica de análise o estudo de eventos e a regressão múltipla linear. Assim, nossos resultados demonstraram que a SLC Agrícola demonstrou um bom desempenho diante do cenário e também se difere das outras 170 empresas analisadas na regressão. Esses resultados demonstram a visibilidade, assim como nosso estudo, ao setor do agronegócio brasileiro, sendo como potencial o setor para minimizar os efeitos da crise econômica provocadas pelo Covid-19 e também o setor que tende a sustentar o PIB nacional. Assim, destacamos a importância da realização de políticas econômicas voltadas para pequenos agricultores devido à necessidade de financiamento bancário para custeio de suas atividades, diferente de grandes produtores que fazem venda casada com a compra de insumos. Esse trabalho foi realizado por mim, doutoranda Cassiana Mortoli, e pelos colegas Elisane Brandet e Ivanildo Viana Moura, sob orientação do professor Claudio Marcelo Edwards, todos os integrantes do Programa de Pós-Graduação e Contabilidade da Universidade Federal do Paraná.